Oi, minha gente! Esse é o segundo vídeo da série Clube da Casa. Vocês sabem que hoje eu me juntei com um grupo de vários youtubers, nove na verdade, de decoração, faça você mesmo, coisas da casa, e todo mês a gente está estabelecendo um tema para desenvolver, fazer um vídeo, criar, inventar, enfim. Esse mês quem sugeriu o tema foi minha charada, Daniela Gorati. Vou deixar o canal dela aqui para vocês conhecerem, e se você já conhecer, para você visitar outra vez. E o tema qual foi, minha gente? Limpeza e organização. Dicas e ideias para facilitar a limpeza e a organização da casa. Eu decidi, a partir desse tema, fazer um organizador muito fácil, muito barato, muito divertido, na verdade, e eu diria que ele é muito versátil também, porque você pode escolher onde usar, ele serve para um monte de funções. Vejam aí o passo a passo, eu espero que vocês gostem. O primeiro passo é separar 18 prendedores de roupa e pintar todos de branco. Eu usei essa tinta fosca para artesanato, que é super baratinha, mas você pode usar qualquer tinta que se dê bem com madeira. Esmalte sintético, tinta acrílica, até tinta spray, que é muito mais prática. Depois de pintar, deixa secar um tempo. Depois separa 10 prendedores desses 18 e coloca uma fita crepe aí, exatamente nesse ponto onde passa um arame. Aí você vai pegar uma tinta preta e pintar a parte maior do prendedor que está à amostra. Não precisa pintar todos os lados, basta pintar só esse lado aí, como eu estou mostrando. Para pintar de preto, eu também usei a tinta fosca para artesanato. Depois que a tinta preta enxugar, é hora de tirar a fita crepe. E separar um pedaço de madeira como esse aí, sabe? Fininho, estreitinho, de mais ou menos uns 24 a 25 centímetros de comprimento. E aí, com uma cola forte, que pode ser cola instantânea, ou como vocês estão vendo aí, cola de contato, você vai colar os prendedores exatamente nessa sequência. Um branco, um preto, um branco, dois pretos. Um branco, um preto, um branco, dois pretos. E assim sucessivamente. A essa altura já dá para perceber o que é que os nossos prendedores vão se tornar, né? Você já está reconhecendo um teclado de piano aí. Pois é, esse organizador é uma brincadeira. Cada vez que você coloca ou tira uma coisa dos prendedores, você aperta como se estivesse apertando uma tecla do piano. E aí você pode guardar todas aquelas coisas que ficam soltas pela casa, sabe? Recados, correspondências, chave, roupa para lavar, toalha, pano de prato, até meia solta, até você encontrar um par, você pode pendurar aí. E aí, gostaram? Eu falei que ia ser fácil, né? Eu falei que ia ser fácil e barato e foi. Agora, se vocês gostaram do meu passo a passo, passem aqui no canal de Caterine. Caterine, se eu falei o seu nome errado, me desculpa e me ensina a falar direito. Passem lá no canal dela, porque ela tem outra dica incrível. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no meu canal se você não é inscrito ainda. E se já é inscrito, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.